Oi, oi, abadinho, vocês são vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui num joguinho chamado Love Balls, e gente, se vocês estiverem vendo aí uma mudança no meu áudio, é porque é um joguinho de celular, então se vocês querem que eu traga mais jogos aqui de celular, é só vocês comentarem e já vão deixando seu like, e eu já vou explicar pra vocês como funciona aqui, então o nome do jogo, como eu falei, é Love Balls, que aqui eu já tava jogando umas fases, mas eu não joguei tudo, né, porque senão não ia dar certo, que basicamente é, a gente vai ter duas bolinhas, assim, a azul e a rosa, né, é rosa, eu acho, então, né, a gente tem que fazer um desenho aqui pra elas se juntarem, gente, assim, ó, gente, eu gostei muito desse jogo, é meio, é meio, sei lá, é, mas é legal, então, o nível 1 é fácil, por enquanto tá fácil, pelo menos, aqui, se juntaram de novo, tá, esse aqui eu não joguei, tá, gente, eu só tinha jogado aqueles, então vamos ver como é que vai ficar, ah, fácil, é, achei fácil esse, tá, bora lá continuar, eita, agora vai complicar um pouco, tá, aqui, nossa, ficou super certo o triângulo, mas ok, vai, 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 aê, conseguimos, tá fácil, eu tô achando que tá fácil, E agora? Tá, eu vou, será que se eu fizer assim, vai dar certo? Não deu certo, meu Deus, e o azul morreu, então vamos de novo, vamos de novo, não podemos deixar a bolinha rosa ficar chorando ali, né, gente, tá, aqui tem que fazer tipo escorregador, aí, aí, vai, 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 aê, conseguimos, então vamos aqui pro próximo, Tá, como é que eu vou fazer isso, eu não sei, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar, vai, 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 ah, não deu certo, gente, vamos fazer de novo, vamos fazer de novo aqui, como é, aqui, ó, a gente pode fazer daqui, assim, Não Não tem como Ah, vai, joga Não tem, ah, vamos de novo, vamos de novo Pera, tem que ter algum jeito Tem que ter algum jeito Pera, acho que, será que assim vai funcionar? Aí, gente, ó Era mais fácil do que eu imaginava, né? Mas ok, tá, vamos lá Próximo Tá, aqui a gente tem que fazer tipo um negócio Pra empurrar Essa que não deu certo, ah, deu certo Deu certo, deu certo Aê, pronto Vamos lá, vamos lá, próximo Tá, esse aqui, é, eu acho que é do mesmo jeito Uh Fácil, eu achei fácil Por enquanto tá muito fácil Tá, e agora, e agora Tá, eu acho que é a mesma coisa Aí, vai, vai, vai Não, 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 calma Calma, eu fiz errado ali Aí, vai, 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 vai Aê, pronto Tá, vamos lá, vamos lá, continuando Nossa, que complicado Eita, eita Vai, vai, vai Tá começando a complicar as coisas Não foi tão complicado, não, né? Mas, tá começando a ficar difícil E vamos lá Tá, e agora E agora Tá, se eu fizer uma coisa assim Tá, agora eu pego esse aqui E pego esse aqui Foi, 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 foi Deu certo, deu certo Vamos que vamos Tá, e agora? E agora, gente? Agora eu vou ter que construir uma coisa Não, 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 não Não vai dar, não vai dar, não vai dar Ah, tá, esse aqui ele já tá Tá, entendi Aqui, ó, gente Aqui, ó Isso aqui que eu tava querendo fazer Aê, vai, 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 vai Não, 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 não Vai, 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 vai Aê, conseguimos, conseguimos Deixa eu ver quantos minutos aqui de vídeo Já deu Quatro minutos Então vai dar de fazer mais fases E agora? Tá, calma Primeiro eu faço aqui Daí eu empurro ele Ele cai E vai mais um pouquinho Vai, vai Aê, conseguimos Tá, vamos lá Vamos pro próximo Eita Como é que eu vou fazer isso aqui? Misericórdia Não fiz uma coisa Nada a ver ali Ai, não deu certo Ah, esse aqui tá difícil Aqui, gente Acho que agora vai Agora vai, 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 vai Aê, vai, 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 vai Aê, deu, gente Conseguimos, conseguimos Tá, vamos lá Vamos continuar Hum Tá, deixa Tá, deixa Deixa Deve ser Nossa, tô gago até Deve ser isso aqui Daí tá com isso aqui Aê Aê, é tão legal Tá, ok Eu nem sei o que faz que nós tá Nós tá no nível 15 Agora nós estamos no 16 E agora? Tá Não, 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 não Ah, entendi o que eu devia ter feito É tipo Isto daqui É, eu acho que é É bem isso, gente Bem isso Olha É, tem que usar a estratégia aqui Tem que saber o que fazer E agora? O que que eu vou fazer aqui? Não vai dar certo Não Ah, é Mas tem que fazer Acho que vocês já entenderam O que tem que fazer aqui, ó Ó Aí, aí Uou Essa aí Essa aí Essa aí Tem que só pensar, gente Pra usar esse jogo aqui Só pensar Tá, beleza Ah, fazer um treco assim, ó De uma vez Vai, vai, vai Ó, gente Olha, parecia ser complicado Parecia Eu só fiz um treco ali Uma bacia E agora? Será que é? É Não, fiz errado Não, 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 não Assim Assim Assim? Vai, vai Corre! E foi todo mundo pro brejo Ah, e agora? Deixa eu pensar Tem que ter algum jeito Mais fácil Não Ai, é que não tem a base Ai, gente Isso aqui tá complicado E se fizer algo assim Ah, vai cair pro lado Ai, gente Tô começando a ficar com raiva Tô começando a ficar com raiva Aqui, ó Ideia, ideia Ah Nossa Tão simples Tão simples E eu fiz um Uma história toda, né Mas ok Ok, vamos continuar Tá, e agora? Hum... Aqui Aqui E aqui Vai, 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 vai Corre! Não, 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 não Ah, não sabia Era só ter feito um pouquinho maior ali Agora deve ter ficado muito ruim isso Nossa Ficou muito ruim Aqui Aqui Aqui, ó Pra ela não fugir Pra ela não cair lá pra fora Ae, gente Conseguimos Juntar o casal Casal de bolinha Casal de bolinha Ok Ok Tá Deixa eu pensar Ah, eu sempre faço a mesma coisa, né Gente Mas Ok Vai, vai, vai Ae Pronto, pronto, pronto Tá Deixa eu ver em que nível que nós estamos Nós estamos no 21 Nossa Nós já estamos no 21 Tá Aqui deve ser algo do tipo assim Um coração Ah, gente Isso que fofinho Que fofinho que ficou esse Tá, ok Ok Tá, eu vou fazer a mesma coisa Eita Coitado Coitado Ah, tá Tem que fazer menos Assim, ó Vai, vai, vai Pelo amor de Deus Ae, vai, 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 vai Junta, junta Ae, conseguimos Conseguimos Conseguimos, gente Conseguimos juntar E eu acho que eu não vou conseguir terminar aqui Tudo que era pra terminar Não, vai cair, vai cair, vai cair Consegui, consegui Porque o vídeo vai ficar muito longo, gente Mas se vocês quiserem ver Que as fases que tem São, acho que, mais de 40 fases, né Que tem aqui nesse jogo É só vocês virem Eu não sei se tem pra Pra Opa Tá, tô gaga aqui Pra iPhone Mas no Play Store tem Porque o meu celular é É Android Então Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixe muito like Fantástico É isso Um beijão a todos E fui Fui E aí E aí Obrigado.